Teve início na manhã de hoje o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas das zonas eleitorais aqui de Alagoas que serão utilizadas no segundo turno da eleição presidencial, aqui do próximo dia 30. Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo com a Mônica Hermírio, porque o que a gente quer saber, Mônica, é se está tudo pronto mesmo já para as eleições que vão finalizar o segundo turno no próximo dia 30. Daqui a pouquinho já está batendo a porta, né? Nos atualize, Mônica. Pois é, Wilson, está quase tudo pronto, tá? A gente está aqui no cartório eleitoral que fica aqui no bairro do Farol, está quase tudo pronto. Para você ver, nessa parte de trás aqui, essas caixas que estão fechadas já estão lacradas, tá? Tudo lacradinho, tem cerca de 900 urnas que já estão prontas. O pessoal está aqui, vai conferindo toda a parte técnica, a parte elétrica e também fazendo a carga, né? Colocando as informações que eles precisam para que a gente possa votar no dia 30. A gente pode ver aqui o pessoal já preparando, fazendo todo o diagnóstico, autoteste, tudo o que precisa ser feito para que as urnas eletrônicas funcionem bem no dia. Quem vai explicar para a gente esse trabalho que está sendo realizado aqui, o que está sendo feito, é o João Alves, ele que é chefe de cartório da terceira zona. Seu João, boa tarde, obrigado por receber a gente. Qual é o procedimento? O que é que eles estão fazendo aqui nesse momento? Hoje, boa tarde, inicialmente, hoje os nossos técnicos estão preparando as urnas para o segundo turno de eleição, né? Em que consiste essa preparação? No primeiro turno, nós demos carga em todas as urnas e elas já ficaram prontas para aquela eleição. Hoje é o complemento com relação ao segundo turno, onde eles colocam as mídias de votação e verificam outros equipamentos que estão em perfeita ordem, a fim de que no dia não haja nenhum transtorno. Então, todas as informações dos candidatos que estão concorrendo ao segundo turno são colocadas aqui e depois são lacradas? Perfeitamente. A partir de hoje, no encerramento desse trabalho, elas são lacradas e só no dia da eleição é que se vai ter acesso a elas. A sua zona é a terceira zona. Quantas urnas ao todo vocês já conseguiram fazer essa preparação e esse lacro? Olha, é o seguinte, Maceió tem mais de 900 urnas, né? A terceira zona tem 363 que devem ser concluídas hoje e de segunda até ontem já foram trabalhadas em cima de 700 urnas. Quando é que essas urnas seguem para os seus devidos locais de votação? No sábado, às 8 horas da manhã. Processo todo seguro, todo legal, todo fiscalizado, tudo acontecendo dentro da normalidade? Com toda a segurança possível. Tá aí, Wilson. É desse jeitinho. Para você que está em casa e não sabe como é esse processo, eles testam toda a parte. Além da parte técnica, também vão colocando as informações dos candidatos que vão competir, concorrer no segundo turno. Candidatos a presidente e candidatos a governador do estado, no caso aqui de Alagoas. As urnas já vão sendo preparadas, vão sendo colocadas nessas prateleiras que a gente viu agora há pouco. Cerca de 900 urnas, quase tudo pronto para o grande dia, que é o dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições 2022. Muito bem, Mônica. Faltam um pouco mais de 10 dias para que a gente possa escolher o governador do estado de Alagoas, também o nosso presidente da república. Então, estão aí as urnas, todas elas passando por todas as... Enfim, os lacres, as informações, todos os testes para que possam chegar com tranquilidade, para que todo mundo possa votar e exercer a sua cidadania com liberdade e com democracia, que é importante. Muito bem.